É hora de falarmos de polícia. Todos os dias aqui na nossa grade de programação, tanto das 8 horas da manhã quanto das 18h30, a gente traz as principais ocorrências da polícia militar. Vou destacar algumas agora, né, pra que você fique muito bem informado também aqui na nossa revista eletrônica de todas as manhãs, o Bom Dia Hora 1. Dois maiores e dois menores foram detidos por tráfico de drogas em Matão. Segundo o Consimboletim de Ocorrência, a equipe policial sob o comando do Cabo Quiste fazia patrulhamento pelo portal Terra da Saudade, local conhecido como ponto de venda de drogas denunciado pela população, onde quatro indivíduos, ao avistarem a viatura, tentaram se evadir a pé, mas foram abordados os quatro, já conhecidos inclusive dos meios policiais pela prática de tráfico de drogas. Com o desocupado de 18 anos, a PM localizou uma porção de maconha e um ependorf de cocaína. Além de R$ 10,00 em dinheiro. Com o outro desocupado também de 18 anos, foram localizados R$ 10,00 em dinheiro. Com o adolescente de 17 anos, mais R$ 10,00 em dinheiro. Com o garoto de 15, foi localizada uma porção de maconha. Os policiais militares Bito e Scavone fizeram varredura no local onde estavam os suspeitos e localizaram um saco plástico contendo 38 ependorfes com cocaína, que você os está vendo aí. E um embrulho plástico contendo 21 porções de maconha. Todos receberam voz de prisão e foram encaminhados ao plantão policial do primeiro distrito policial do bairro Alto, onde o doutor Marcelo Humberto Borghi ratificou, confirmou a voz de prisão para os dois maiores, encaminhando-os para a cadeia pública de Santa Ernestina e liberou os dois menores para os pais. Se todos já são conhecidos dos meios policiais por tráfico de drogas, também os menores os são. E foram liberados outra vez. Até que saia um mandado de busca e apreensão, por parte do juiz da Vale da Infância e da Juventude, doutor Ricardo Domingos Rinhel, esses garotos, o de 17 e o de 15 anos, estão com a nítida sensação de impunidade. É a realidade dos fatos.